Pela primeira vez na minha vida, cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino pátio, né? A musiquinha pra começar e terminar a inserção televisiva do centrão é Se gritar, pega centrão! Não fica um, meu irmão! Se gritar, pega centrão! Não fica um, meu irmão! Se gritar, pega centrão!